E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de uma aventura bem bacana de Old Dragon que você pode adaptar para o seu jogo de RPG preferido. Vamos lá para a vinheta? A Vinheta Ele disse que não gostou, explicou as razões pelas quais ele não gostou da aventura e tudo. Fiquei até um pouquinho chateado porque ele deu spoiler da aventura, não tinha nem jogado nem lido, nem mestrado ainda. Ainda estava na esperança de jogar essa aventura. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha comprado o Forte das Terras Marginais há muito tempo atrás, há alguns anos. Estava aqui guardado, eu estava esperando, um colega meu disse que queria mestrar ela e tal. Fiquei esperando ele mestrar, não mestrou. E eu comecei a mestrar o Dragon e como eu tenho um vídeo aqui no card, eu normalmente uso aventuras prontas e faço adaptações, misturo cena de uma com a outra. Criam uma nova aventura baseada em aventuras prontas, certo? E tinha aqui o Forte das Terras Marginais e resolvi dar uma lida nela. Principalmente por conta de uma aventura que eu tinha mestrado anteriormente, que foi a de um dos Old Dragons Day, acho que foi o de 2018, que se passava no Forte das Terras Marginais, no entorno lá. Começava a aventura no Forte. Então eu pensei, não, essa aventura talvez tenha uma locação que me agrade e a aventura em si talvez possa ser utilizada, porque ela é uma aventura de primeiro a terceiro nível de personagem. E então fui ler a aventura, né? E pra minha surpresa, ela não é um estilo de aventura daquele que você começa no ponto A, vai até o ponto B e você tem uma série de coisas pré-programadas que vão acontecer nesse meio tempo. Ou seja, não é uma aventura que a gente diz que era nos trilhos, uma railroad, né? Isso foi, eu achei interessante, porque um dos pontos que esse nosso inscrito levantou foi justamente esse, né? De não ser uma aventura fácil para o mestre, né? Uma aventura complicada, por ter muitas coisas soltas dentro dela, né? Não ter aparentemente uma ligação que você faz uma coisa em determinado lugar, para depois você ir a outro lugar, fazer outra coisa, entrar numa dungeon assim, assado, para você cumprir um determinado objetivo. Aqui no Forte, basicamente, ela não é, não funciona dessa maneira, né? Em linhas gerais, assim, o Forte das Terras Marginais é um forte, né? Que fica num local isolado do reino, chamado Terras Marginais. Então, esse local é um local ermo, isolado, cheio de monstros, selvagem, mais ou menos no conceito que havia no D&D 4ª edição, que era os pontos de luz, certo? Então, o Forte das Terras Marginais é um ponto de luz no meio de um local bastante perigoso e selvagem, por assim dizer. Então, no entorno do Forte, há diversos acidentes geográficos, há diversos monstros, há diversas sociedades de monstros, Há diversas outras coisas acontecendo, como cultos e vários outros fatos, né? O Forte das Terras Marginais, ela não é uma aventura em si, como eu expliquei, de levar um ponto A e um ponto B, Mas ele é um mini cenário no qual você pode iniciar uma campanha, né? Tomando por base a fatos ou informações que você venha a adquirir conforme você for explorando a região. Então, é basicamente uma aventura de exploração, né? Da área ao entorno. O que na gringa, no exterior, se chama de X-Crawl, 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 Crawl, não lembro, não sei a ideia de pronúncia. Que você explora a região ao redor da base de operações do grupo de aventuras, do grupo de aventureiros. Então, o Forte das Terras Marginais, ele segue mais ou menos essa ideia, né? Que o Forte seria a base de operações, um local, entre aspas, seguro, Que teria recursos para que o grupo de personagens pudesse se preparar, se equipar, né? Para as aventuras, e um porto seguro para onde eles retornariam depois de explorarem a região. E, ao redor do Forte, há diversos pontos onde podem ocorrer aventuras. Além de diversos tipos de encontros aleatórios. E também, além do Forte, tem outras aventuras, como eu falei, a do Dragon Day de 2018. E diversas outras aventuras que você pode encontrar, de próprio Diogo Dragon Day também, outros. E outras aventuras, como Derrubei a Torre, né? Que se passa na região próxima, que é a aventura que vem com o kit do Mestre. Tem um vídeo aqui para vocês conferirem. Também se passa por lá. E outras aventuras também do Diogo Dragon que se passam na região próxima ao Forte. Ou no Forte em si. Então, para, por exemplo, um grupo iniciante que queira utilizar essa sistemática de exploração de região. A aventura do Forte nas Terras Marginais é ótima. Porque te apresenta um cenário que você pode já introduzir jogadores. Sem grandes problemas. O problema está no seguinte. Não é uma aventura que eu digo que seja simples para o Mestre Iniciante. Porque ela não vai, como eu falei anteriormente, repetindo as vezes, ele não vai ter um ponto A, um ponto B. Não é uma aventura nos filhos. Então, você tem que ler a aventura completa. Ter um panorama, uma ideia do que ela é, do que ela tem, do que ela propõe. E deixar, dar os pontos. Deixar o grupo de jogo, jogadores. Escolher para onde vai. Se pegam uma missão em determinado lugar. Se eles vão explorar o mapa. Querem abrir o mapa. Ver o que tem em determinado ponto. E a aventura vai dando essas indicações de, ah, estrada de lugar tal até lugar tal, tem encontros aleatórios. Você rola o trabalho de encontros aleatórios. Ah, tem tal coisa aqui, tal coisa ali. Nessa montanha tem isso, tem aquilo outro. Já do meio para o final, assim, você já explora bem as áreas. É que tem uma aventura, entre aspas, no trilho já. Que você pode, que no meu caso, eu usei essa parte, essa aventura, uma parte dessa aventura, para compor o arco de história que eu estou mexendo atualmente. E usei as fichas, porque o interessante é que você não precisa ir ao livro do monstro, ao bestiário, sair catando fichas. No próprio texto da aventura já tem. E no final da aventura, ele tem aqui uma lista completa. Não vou mostrar muito não, porque... Para não perder a graça. Mas tem tudo aqui que você pode utilizar de monstro. Então, ainda tem essa. Por exemplo, eu não quero mestrar o forte das tesas marginais. Mas eu posso utilizar todos os encontros, todos os monstros que tem aqui, os adversários, seus tesouros, tudo. Eu posso utilizar na minha aventura. Dar essa vantagem, certo? Então, eu tenho um bocado de NPC legal aqui, que dá para usar. Cenários legais, cenas que você pode utilizar. Pontos, né? Com covis e coisas e tal que você pode usar, certo? O interessante que o forte das tesas marginais, se não me falo a memória, foi a primeira, foi uma das primeiras aventuras do Lorde Dragon. E ela vem aqui em cima do CL1, que significa uma releitura de uma aventura clássica do D&D. E essa aqui é, obviamente, a primeira aventura. Que é uma releitura de uma aventura chamada Keep of the Borderlands. Que tradução é forte das terras marginais, ou forte da fronteira, né? Com a tradução mais, é o pé da letra. E também é uma aventura inicial, uma aventura clássica do D&D. Se você for me perguntar, em resumo, o que que parece essa aventura, né? Se ela não é uma Hayward, essas coisas, assim... Eu recentemente li, tô lendo, aliás, a Curse of Strade. A aventura incrível pra D&D quinta edição. Dá pra você adaptar pra outros jogos também, D20. D&D, outras edições de D&D. O próprio, o Dragon, o Tormenta, o DCC, inclusive Espais Afiados e Feitiço Sinistro. Dá pra você adaptar essa aventura tranquilamente, a Curse of Strade. É uma aventura incrível, excelente. A ideia da organização da Curse of Strade é semelhante aqui. Aliás, é o contrário. A Forte das Terras Marginais é semelhante à Curse of Strade. Só que, obviamente, é uma aventura muito mais simples. Não tem os NPCs que Curse of Strade tem e os desafios que tem lá, certo? Mas a ideia é semelhante. Pode ocorrer, que é uma das coisas que esse assinante reclamou, de que haja encontros que não sejam equilibrados para o grupo. Uma das premissas dos jogos como Dragon, DCC, Espais Afiados e Feitiço Sinistro e tantos outros da Indy Hack e vários outros jogos da Old School Renaissance, os jogos Old School, é justamente não guardar essa questão de equilíbrio. O mestre não tem a obrigação de fazer um encontro equilibrado. Até, às vezes, é incentivado a não fazer um encontro equilibrado. E, como eu falei, comparando com a Curse of Strade e explicando até então, ele não segue uma linha reta, como, por exemplo, um videogame, que tem uma linha de evolução, você vai cumprir uma missão aqui, você ganha XP suficiente para poder cumprir a próxima, e assim vai como um jogo de plataforma, como um Castlevania, um Metroid, e por aí vai. Não funciona dessa maneira. Ele tem os lugares e cada lugar tem o seu desafio. Então, eventualmente, os jogadores podem escolher ir para um ponto da aventura, um ponto do cenário que seja muito fácil para eles, não seja um desafio à altura, ou pode ir para um local que seja um desafio muito elevado, que eles não sejam capazes de enfrentar. E, nesse caso, o que é que o mestre faz? O mestre se vira. Ele não vai... Você pode até diminuir o encontro, tornar o encontro mais simples, para que os personagens possam sobreviver, eles possam superar o encontro. Pode manter o encontro como está, ou tentar dar uma equilibrada no encontro para eles terem uma dificuldade para superar. Mas é sempre bom lembrar o grupo que fugir é uma opção, e eles vão ter que lidar com essa situação depois, por exemplo. Eles chegaram num ponto, conheceram um NPC, eles peitaram o NPC, não venceram, o NPC já está sabendo quem é aquele grupo. Pode ser que mande alguém atrás e tudo. Então, assim, é uma aventura interessante nesse ponto, porque, como ela vai até o terceiro nível, se você for explorar bem essa aventura, você vai, provavelmente, superar o terceiro nível de personagem. Se você usar outras aventuras, que, como eu falei, que estão relacionadas a essa, em regiões próximas, você amplia ainda muito mais essa utilização daqui. E outra coisa, que é muito interessante, é que ela é um cenário, um local, um mini cenário, que não está vinculado a um cenário de campanha, a um cenário de jogo. Ou seja, você pode usar o Fortress e Terras Maginais em, por exemplo, no Legião, no Tordesilhas, no Forgotten Helms, em Tormenta, em vários outros cenários, em cenário próprio seu, enfim, em vários outros cenários que você queira, que você mexa ou queira utilizar. Inclusive, dá pra você dar skins a esse local. Por exemplo, eu utilizo o Isuela, o Fort, como se fosse uma fortaleza, a sede de uma marca, onde vive o Marquês. Então, construí toda uma série de coisas, o cenário criou um mapa, e eu povoei esse mapa com vários pontos, semelhantes aos daqui, com o da aventura. Então, fiz essa população. Mas aqui, por exemplo, dá pra você fazer o Fort, você transformar, por exemplo, numa Nova Tristan, e mestrar uma aventura de Diablo, usando o Fort das Terras Maginais. O Fort seria, poderia ser a Nova Tristan, como o Diablo III, e mais afastadinho, tem a Velha Tristan, e com a Catedral, vocês fazerem um Dungeon Crawl, já usando uma outra aventura, que mais pra frente eu vou falar, o que a gente já falou, eu acho que é o Tempo, é, acho que a gente já falou, o Crucial Elemental Evil, mas Tempo Elemental Evil, que se a gente tiver falado, tá no card aqui que eu vou botar. Mas, dá pra você usar de maneiras que o mundo tivesse. Então, assim, eu entendo o desagrado do nosso inscrito quanto à aventura, mas eu acho que ele se desagradou, talvez jogando, o mestre está na aventura, porque acho que não, o mestre que mexeu pra ele, não entendeu que não era uma aventura como uma outra qualquer, que te leva de um ponto A a um ponto B, e gerou uma certa dificuldade pra ele e pro grupo. Mas, se você utilizar essa aventura dessa maneira que eu tô me falando, vai ser muito mais proveitoso, vai facilitar a vida do mestre, e muito, e vai dar muita liberdade pra o grupo de jogo escolher e decidir o que quer fazer, certo? Mas, se você não quiser usar a aventura dessa maneira, você, como a gente apontou no vídeo, você pode pegar essa aventura e se basear pra fazer outra coisa, diferente. E, ou então, se você quer realmente fazer uma Railroad, ponto A, ponto B, pega uma outra aventura. Tem muitas aventuras aí que vão te servir muito bem. Beleza? se vocês quiserem que a gente comente a respeito de outras aventuras, outros materiais, coloca aqui nos comentários. Se você jogou, mestrou o Forte, fala também aqui a respeito, como foi a tua experiência. a minha experiência, a minha experiência, o Forte está sendo essa. Eu entendi a aventura, como funciona dessa maneira. Então, se você discorda, concorda de mim, tem algum outro ponto, coloca nos comentários, a gente discute numa boa. Tá certo? Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com os teus colegas. se você não for assinante, assina o canal, a gente tem muitos vídeos aqui, sempre está postando coisas novas. E nos siga também nas nossas redes sociais, que a gente tem muita coisa bacana por lá. No nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, tem muita coisa legal. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.